Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, hoje dia 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher. A homenagem das mulheres a gente faz já já, porque a gente abre um programa falando de um trabalho fantástico realizado pelo 3º Batalhão de Polícia Ambiental, que cumpriu o mandado de busca e apreensão no bairro Parque Aeroporto. Na casa do homem, de 60 anos de idade, foram apreendidas 8 armas, sendo 4 delas de fabricação caseira e peças para manutenção dos armamentos, para cuidar dos armamentos, né? Embora sejam clandestinos, de forma errada, mas eles estavam, tinham uma forma de fazer a manutenção disso aí. E não foi só isso que a polícia encontrou aí na casa desse homem de 60 anos, não, viu? Quem está ao vivo para falar conosco e trazer mais detalhes a respeito disso, como foi a operação, é o capitão Medina, comandante da Polícia Militar Ambiental da região do Vale do Paraíba, com quem eu tenho o prazer de falar neste momento, aqui na maior audiência, no horário, na região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. Capitão Medina, muito obrigado pela sua participação. Conte para nós como foi essa ocorrência e é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Tony, tudo bem? Boa tarde aos espectadores. Boa tarde. É um prazer estar com você aí. Então, Tony, a gente recebeu uma informação aí de uma denúncia, né? Que aqui na região teríamos uma fábrica de armas clandestinas. E diante dessa informação, a gente solicitou o mandato de busca e apreensão, né? Junto ao juiz competente. E conseguimos aí lograr isso em apreender essas oito armas. Foram oito armas, mais duas armas de pressão e um animal silvestre. Além de petrechos de caça e munições, etc., em geral. Essas pessoas que estavam com essas munições, ou seja, com esses armamentos aí, foram presas ou vão responder em liberdade, pelo que o senhor tem de informação, capitão? Então, a ocorrência está sendo apresentada agora na delegacia de polícia, né? O delegado vai analisar os fatos lá. Ele pode chegar a arbitrar a fiança, nesse caso aí, de acordo com o entender dele. Mas, por enquanto, as pessoas não estão presas, né? Só vai depender do delegado aí confirmar a prisão flagrante ou não. Ou arbitrar a fiança para o cidadão. Muito bem. Foram detidos pela Polícia Militar Ambiental. Cabe agora o delegado, que é a autoridade de plantão, retificar ou ratificar a voz de prisão dada pelos policiais, que cumpriram muito bem o seu papel. Aproveitando, capitão, perguntar para o senhor. As pessoas que acompanham o nosso programa neste momento, algumas pessoas já enviam aqui as suas mensagens, através do nosso WhatsApp 997134473. E uma delas pergunta o seguinte. Tony, como faço para fazer uma denúncia a respeito do meio ambiente? Qual o telefone do policiamento ambiental? É o mesmo telefone 190 ou existe um outro específico que seja direto com a equipe do senhor, capitão? Então, Tony, as pessoas que quiserem fazer denúncia, elas podem... O nosso canal principal aí é o 90, né? Eles podem fazer o 90, o nosso cupom aí vai enviar essa ocorrência para a Polícia Ambiental e a gente faz esse atendimento. Mas se quiser ligar direto aqui também na base ambiental, o telefone é 3621-6300. Coloca na tela para mim o 3621... 6300. 3621-6300. 6300. Pegaram aí, Twitter, o pessoal aí da produção? Enquanto eu continuo conversando aqui com o capitão. Aí pode tirar o meu celular, né? E coloca o do capitão aí, esse telefone que ele enviou. Tem uma outra pergunta aqui, capitão. Eu tenho mais coisas para perguntar para o senhor. Eu vou acabar explorando aqui a sua participação aqui no programa. Afinal de contas, perguntar para quem sabe é completamente diferente. O Cláudio pergunta o seguinte, Tony, eu moro numa área de preservação ambiental já há muitos anos. Como eu moro ali, eu posso fazer o corte de palmito, ou seja, para o meu consumo, que não é constante, mas se de repente me der vontade de cortar um palmito para o meu consumo, isso é fora da lei? Eu posso ou não posso agir dessa forma? É a pergunta do Cláudio ao senhor, capitão. Agora, ao vivo, ele está acompanhando. Não, não. O corte de palmito, ele é proibido, por lei, né? Ele é uma árvore que está em extinção, perigo de extinção, e ele é proibido. Então, o corte dele é vedado. Ele pode, em alguns casos, fazer corte de vegetação no seu terreno, mas ele tem que pedir autorização para o órgão ambiental competente, né? Que é a Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura, do município. Ou, dependendo do estágio da vegetação, ele tem que pedir para a CFA, né? Que é a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Muito bem. Aproveitando, capitão, a Polícia Ambiental apreendeu uma grande quantidade, ou grande quantidade de armas, apenas em 2019. O senhor tem esses dados aí, não é? Sim, sim. O ano passado, nós chegamos a prender 200 armas, né? Esse ano só, de janeiro até agora, já foram 50 armas. Inclusive, isso já incluindo essa apreensão, e nós tivemos mais uma hoje, no município de Cunha também, né? Na estrada do Engenho, que foi, diante dessa informação que a gente teve das armas, a gente aproveitou e fez uma grande operação em toda a área do Vale Paraíba, com vistas à caça e posse de arma, né? E foi apreendido mais três armas também no município de Cunha, lá. Muito bem. Volta o telefone aí, que para entrar em contato com a equipe do capitão Medina, por favor, põe na tela aí no GC, por gentileza. Olha aí, 3621-6300. É isso, capitão? Isso mesmo. Muito bem. Quem tiver alguma denúncia, como perguntaram aqui no nosso WhatsApp agora, é só entrar em contato com o 3621-6300, direto com a Polícia Ambiental, a equipe comandada pelo capitão Medina, vai tomar as devidas providências. Capitão, leve o meu abraço a todos os seus homens aí, e parabéns mais uma vez pelo trabalho prestado. Opa, eu agradeço, Tony. E só deixar bem claro para os denunciantes, né? Quem ligar aqui para fazer a denúncia, essa denúncia não vai... é uma denúncia anônima, ninguém vai ser... Vai ser... Identificado, né? Identificado, etc. Tá certo, capitão. Parabéns, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, Tony. Forte abraço. Bom, novidade, porque hoje é o Dia das Mulheres, né? Dia Internacional da Mulher. E o Pedro Mariano preparou uma homenagem, né? Tocando essa música aí para as mulheres, porque a mulher é tudo, né? É a mulher que lava. O homem, se fizesse pelo menos 10% do que as mulheres fazem, pode ter plena certeza, 10% homens, se vocês tivessem coragem e capacidade de fazer, olha, vocês ganhariam também uma homenagem incrível aqui. As mulheres cuidam dos filhos, trabalham, limpam a casa, e a mulher não tem fim de semana, porque no final de semana, as mulheres que já têm os filhos e netos, né? Vai todo mundo para a casa da mãe. Quem é que faz o almoço lá? A mãe. Então, mulher não tem folga, nunca. Por isso, merece um dia maravilhoso. Eu estou falando isso daqui porque eu quero dar um presente. Finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, chegaram as nossas camisetas. As camisetas do Vale Urgente. E a nossa modelo, Alice Cássia Uchoa. É isso, Prodígio? Alô, Prodígio? Prodígio não está no estúdio. O que o Prodígio está fazendo fora do estúdio, né? Eu vou dizer um negócio, viu? Está aí no banheiro? Bom, então coloca aqui. A nossa modelo, Alice Cássia Uchoa. Ela que faturou aí, fez contato aqui com a nossa produção. Então, você pode ganhar a camiseta. Como faz para ganhar a camiseta, Prodígio? Tony, é só mandar uma foto para a gente dizendo que quer ganhar a camiseta, vai levar e tem que tirar outra foto, igual ela está fazendo a nossa modelo, Alice de Cássia Uchoa, mostrando a camiseta do Vale Urgente, Tony. Muito bem. Então, você que está agora acompanhando o nosso programa, faça como Alice Uchoa, nossa modelo. Djalma me ajuda aqui, né? E olha só, é daquele jeito ali que você tem que enviar a foto. Não, manda a foto que aí a nossa produção trabalha. Ela é a nossa modelo, tá? Então, aqui está a camiseta. Essa eu vou sortear hoje. Para você participar, você vai entrar em contato com o nosso WhatsApp e vai tirar uma foto. Depois que você ganhar a camiseta, né? A gente vai sortear agora o nome de uma pessoa, Prodígio. E depois, ela vem, pega a camiseta, faz a foto, manda para a gente aqui. Enquanto isso, a gente vai exibindo a foto, põe tela cheia aí, da Alice Uchoa. Muito bem. Muito obrigado. Está aí, a ganhadora da camiseta do Vale Urgente. Agora, nós temos camiseta, hein, Prodígio? Prodígio está muito devagar hoje. Ele foi no banheiro na hora do programa. Eu não acredito nisso, viu? Não sei! Ai, Pedro Mariana, controle isso aí, Pedro. Pessoal de Taubaté, mais novidade para vocês aí. Dia 11 de março, eu estarei em Taubaté. Não sei quem é que vai comigo, né? Mas vai uma equipe aqui do Grupo Bandeirantes, junto comigo, me acompanhando lá no Centro Odontológico do Povo, na cidade de Taubaté, a partir das 15 horas. É segunda-feira, Prodígio? Exatamente, Tony. Próxima segunda já estará lá. Próxima segunda. Estarei lá às 15 horas, viu? E você é o nosso convidado, né? A gente vai ficar lá no período da tarde para abraçar você, né? Conversar com você, tirar foto, inclusive, você vai ter alguns brindes. Eu vou levar algumas camisetas do Vale Urgente também para a gente sortear lá, tá bom? Então, você que está aí acompanhando, nesse momento, com a televisão ligada aí, eu agradeço demais. Me espere aí, viu? Dia 11 de março, a partir das 15 horas, nós estaremos aí na Rua Duque de Caxias, número 260, no Centro de Taubaté, no COPE, para dar um abraço em vocês. Vamos observá-lo aí, que a gente volta, porque hoje é dia da mulherada, hein?